Olha, bela toque Era pra bater na verdade Não, mas tocar também não tava errado Caralho Não acho que eu der o erro não Ô Bardello, começa às 10 Não sei se alguém te avisou Olha Speed, olha Dá um recado aí Pra pro Globo Esporte Joga sozinho? Joga sozinho? Eu vou deletar aqui Porque criamos um monstro Deixa eu deletar isso aqui